Olá, turminha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de ciências. Hoje, vamos dar continuidade ao assunto que foi visto na aula passada, que falava do nosso corpo e os sentidos. Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Os cinco sentidos. Sabemos que a gente tem cinco sentidos. São eles, visão, audição, paladar, olfato e o tato. Cinco. A visão, através do olho. Audição, através do ouvido. Paladar, através da língua. Olfato, através do nariz. E o tato, que é através da mão, da pele. Vamos ver um pouco sobre cada um. Visão. É aquela que nos faz enxergar tudo o que está à nossa volta. Alguns defeitos da visão são miopia, dificuldade de enxergar de longe. Antigmatismo. As imagens refletidas ficam fora de foco. Dautonismo. Incapacidade de identificar as cores. A dificuldade maior está nas cores vermelha e verde. Essas aqui são alguns defeitos da nossa visão. Miopia. Quando você tem dificuldade de enxergar de longe, você precisa usar um óculos. E as demais. Vamos agora para... Paladar ou gustação. O órgão do paladar é a língua. Pois é ela que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Ela nos permite sentir se o alimento é doce, salgado, azedo ou amargo. A audição. A audição nos permite ouvir todos os sons do ambiente à nossa volta. Ela é dividida em três regiões. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O olfato, que é através do nariz, é o sentido que nos permite sentir o cheiro ou aromas das coisas. O nariz é o principal responsável por isso. O tato. O tato nos permite sentir as texturas das coisas. A pele que mantém nosso corpo protegido, impedindo que a poeira, água e bactéria entre em nossos organismos. Tá bom? Essa foi uma breve revisão do assunto que a gente já estudou. Vamos agora entrar para a nossa atividade. Dar continuidade nas questões que ainda tem para a gente responder. Tá bom? A gente concluiu na aula passada até a questão 6. Vamos dar continuidade agora a partir da questão 7. Sétima questão. Relacione os órgãos do sentido com as situações correspondentes abaixo. Vamos lá. Barulho de um trovão. Eu escuto com o ouvido. Então, aqui eu vou colocar o número 3. Criança cheirando uma flor. É o nariz, que é o número 2. Coloca o número 2 na bolinha. Criança molhando a mão na água do mar. A mão, né? Porque ela vai molhar e vai tocar. Então, é o número 1. As demais vocês vão responder. Oitava questão. Desembaralhe as letras de cada conjunto e formem o nome dos órgãos do sentido no quadro abaixo. Aqui tem o nome de um órgão embaralhado. Você vai descobrir que órgão é esse e vai escrever aqui embaixo. E eu descobri que o nome que está aqui é o nome olhos. 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 Então, aqui eu vou escrever a palavra olhos. O, L, H, O, S. Olhos. No número 1. Número 2. É a palavra nariz. Então, aqui no 2 eu vou escrever a palavra nariz. N, A, R, I, Z. Nariz. Número 3. Número 3. É a palavra língua. Então, aqui no 3 eu vou escrever o nome língua. L, I, N, G, U, A. Língua. As demais são com vocês. Nona questão. Observe as cenas e numere as frases de acordo com os acontecimentos. Vamos lá. Temos 3 cenas aqui. Vocês estão observando. 1, 2, 3. Paulo. Escuta o som do despertador. É a cena de número 1. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Segunda frase. Sente o cheiro de sabonete ao tomar banho. É a cena de número... Aí, vocês vão ver qual é. Porque as outras cenas estão no livrinho de vocês. Próximo. Vê o sol brilhando ao abrir a janela. É o número 2. Muito bem. Coloca o número 2. Então, aqui são 4 cenas. Ou 5 cenas, né? Está faltando a 4 e a 5. Porque vocês que vão completar com as demais. Tá bom? Décima questão. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. São elas. Audição. Olfato. Tato. Falandar. Falandar. E visão. A. Só vou responder duas. As demais é com vocês. A. A. Permite que Marcos veja o cachorro. Quem é que está permitindo ele ver o cachorro? A visão. Então, aqui eu vou escrever a palavra visão. V, I, S, A, O, Tio. Visão. P, O. Permite que João sinta a Joaninha ao tocá-la. O que é? O tato. Muito bem. Tato. T, A, T, O. Tato. Próxima questão. Onze. Observe a figura e responda as questões abaixo. A gente já observou, né? Essa questãozinha. A menina está com os olhos vendados. O amigo está ao redor da menina. A. A menina poderá dizer a cor da roupa do colega? Sim ou não? Não, né? Porque ela está com os olhos vendados. B. A menina poderá dizer o tamanho, curto ou comprido, da roupa do colega? Como? Vou perguntar novamente. A menina poderá dizer o tamanho, curto ou comprido, da roupa do colega? Sim, né? Como? Usando o tato. Então, ela pode tocar na roupa dele e ver o tamanho exato para ela dizer. Usando o tato, tá bom? Questão de número doze. Siga a ordem do alfabeto e complete a figura. Depois, faça um X no órgão pelo qual a menina sente como o ursinho é macio. Vamos lá. Temos aqui a figurinha do A ao Z. Você vai ligar os pontinhos até descobrir que figura vai se formar. Formou aqui um urso. Ela está segurando o urso com o órgão do sentido que é o tato, que é a mãozinha. Então, você vai marcar um X na mão. Pintem o desenho, tá bom? É questão de número treze. Décimo terceiro. Escreva o nome do órgão e do sentido aos quais as utilizações correspondem. Vamos lá. Órgão. Que órgão é esse? A língua. Órgão são as partes do corpo, tá bom? A língua. O sentido é o quê? Paladar. Como eu falei na sala de aula, na nossa aula, né? A diferença do órgão para o sentido. Este órgão aqui é o quê? Olho. Qual o sentido? Visão. Este órgão aqui é o quê? Ouvido. Qual o sentido? Audição. E as demais é com vocês. Bom, meus amores, chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre o sentido. Agora vocês vão continuar a nossa aulinha respondendo a atividade do nosso livro da páginas 75 e 78. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!